Fala clã, já fiquem animados porque hoje vai vir muita notícia boa durante esse vídeo aqui, então assista até o final Vão ser 3 notícias topzera, eu optei por estar trazendo esse formato de vídeo assim, uma gameplay misturado com notícia Porque eu acho que o vídeo só é informativo, não ia ficar legal, então tô trazendo aqui pra vocês Se vocês curtiram esse estilo de vídeo aqui, peço que vocês deixem o feedback, às vezes vocês preferem o vídeo só informando ali as notícias Mas tô tentando trazer uma coisa que fique mais legal de vocês assistirem aí Então bora, hangarzinho delay aqui que eu tô jogando, vou jogar hoje com a SV98, outro sniper top que não tanca Sniper que eu consegui no Battle Pass, só lembrando pessoal que quem não é inscrito no canal, se inscreva Tamo com meta de 30 mil inscritos, pra gente conseguir liberar umas funções do Youtube Então tamo precisando muito da ajuda de vocês, eu vejo que cerca de 40% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritas Então verifique se você é inscrito aí, pra ver se não tá logado na sua conta Ou o Youtube te desinscreveu do canal por algum motivo, então peço pra vocês que verifiquem aí, beleza? Então a primeira notícia cara, que eu achei sensacional, saiu no Warface, vocês tão vendo aí na tela Que o Warface agora tá disponível no GeForce Now Mas o pessoal deve estar perguntando aqui o que é o GeForce Now Então GeForce Now é uma ferramenta da Nvidia Que te permite jogar jogos de forma streaming Como assim? Você não vai rodar o jogo do seu computador, você vai rodar o jogo pelo servidor da Nvidia Então o que isso significa? Significa que você com um computador ruim, uma calculadora, vai conseguir jogar os melhores jogos Então agora também no caso Warface Igual meu computador não joga Warface mais nos gráficos altos Você consegue rodar o jogo aí no talo Só tendo uma boa conexão com a internet Então você não precisa de um computador topzera mais Só você ter uma boa conexão com a internet, você vai conseguir rodar os melhores jogos, cara Isso é impressionante Lembrando, cara, agora vem a notícia ruim, né Que esse serviço não tá disponível aqui pro Brasil Apenas pros Estados Unidos Mas se o Warface já foi incluído no GeForce Now em breve Aí o GeForce Now vindo pro Brasil Nós vamos ter isso daí pra gente também, cara Então às vezes o amigo que rodava o jogo lá a 20 FPS com o High Algo Agora vai poder rodar o jogo no talo aí, jogando pra caralho Vai ser muito legal, velho Então essa é a primeira notícia Eu recomendo que vocês pesquisem aí mais vídeos Tem vídeos específicos de grandes youtubers falando sobre o GeForce Now Pra vocês verem quão bacana é isso daí, velho Tamo na expectativa pra isso vir pro Brasil Assim que vier A gente vai Se dar bem demais, velho Tive problemas aí técnicos com meu áudio, galerinha Mas voltando aqui Voltando agora no F4A Pra gente finalizar esse vídeo A segunda notícia, a mais importante, cara Que tá na tela aí pra vocês Que vamos ter um campeonato Desde que eu voltei Eu acho que foi o primeiro campeonato da MyGames que eu vi Aqui desde que eu voltei Então as inscrições vão até dia 11 E o campeonato vai ser dia 15 de agosto A premiação tá aí na tela Eu gostei da premiação E eu acho muito legal a gente ter adesão em massa aí Dos clãs brasileiros Não sei se vai ser uma ou duas lines que vão poder participar Mas a Fantasy vai estar presente Então é muito bom, cara A gente se inscrever bastante Se for ter live, todo mundo lá assistir Flodar a live Pros caras verem que a gente curte esse tipo de De torneio, né Pra quem sabe, às vezes, eles investirem mais nisso daí Porque a gente pode ver que a MyGames Trabalha direto com atualização É notícia Então você sempre tem conteúdo pra mostrar Então não é aquele marasmo lá da level Parando devagar, quase parando, né Como diz meu tio Mas então, pessoal Esse campeonato aí Top demais Vamos participar Em breve a gente divulga Qual que vai ser a line da Fantasy Def aí Se for ter uma ou duas Divulgar as duas lines E vamos que vamos A última notícia aí Mas não Agora o cara tancou, velho Tancou o respawn Esse respawn enche o saco Mas não menos Eita, agora eu errei mesmo, velho Mas não menos importante É que Eles vão tirar esse sistema de craftar em jogo aí Então você tem dois meses pra finalizar o craft das suas armas Pra quem não finalizou como eu Já tô craftando tem três meses Não pego esse recurso 5 nem ferrando Já tem mais de um mês que eu não pego o recurso 5, cara E a hora que eu liberei todas as caixas ali Tô abrindo oito caixas toda hora Não peguei isso daí, velho Então Daqui a dois meses eles vão tirar isso daí Não sei como é que vai ser o novo sistema Eu acho que vai continuar o sistema de cartinhas E eu não sei como é que vai ser o novo, né Mas, então Vocês fiquem ligados aí Tentem craftar, vender Eu recomendo É... Vocês craftarem Pra quem quiser só fazer um cache, né Recomendo que eu fitar a Cris ou a Crack Que são armas mais fáceis de vender Que vocês vão vender mais rápido Então bora pra play aqui, velho Vamos ver o que eu arrumo nesse free foral aqui, velho Só no cantina, naquela Camperada básica Não escutei ali, mas já tava tomando bala Também hoje, pra quem não sabe Eles colocaram a Usas12 e a Calico Sniper na loja No final desse vídeo aqui eu vou tentar pegar Eles colocaram de GP, velho Então pra vocês verem que aqui no A-Face NA, velho Não tem merreca, não, fio Os caras metem as arminhas Que eram as armas top lá do BR E os caras põem pro GP Tivemos recentemente a Type A XM8 Compact Agora a Usas e a Calico Isso tudo na mesma semana, velho Aqui é muito legal Que eu te dou a oportunidade De você pegar as armas aí Top com GPzão Sem gastar cash Pra quem tá falando que é Pay to Win Vem aqui Você consegue as armas, velho Só vim jogar aqui também O que você tá fazendo aí no BR Já tá com os dias contados Essa arma aqui eu tô jogando Eu peguei no Battle Pasta, galera Mas eu peguei por tempo Não peguei ela permanente, não Então eu tô jogando aqui Só pra dar uma brincada, velho Nossa, velho Agora o cara me bugou todo, velho Ia dar um kickscope nele E eu pulei em cima do cara, velho Tentei aumentar a minha sensibilidade, galera Eu tô acostumando ainda Agora eu tô jogando com 20 de sensibilidade Tava jogando com 14 Tava sentindo minha mira muito devagar, velho Sempre eu ia com sens mais alta Tentei acostumar com sens baixa Mas não acostumei muito, não, velho Mas agora eu tô errando cada bala também Só Jesus na causa, velho Nossa, esses malvilha aí é camper, velho Puta que pariu, velho Cadê os caras, meu irmão? Mano, sempre Ai, cara Eu ia dar uma dica pra vocês Sempre quando vocês estiverem mais ou menos nessa região aqui Já chega mirando naquele lugar Que tem cara de respaw, velho Agora o cara Tancou Tinha acabado de nascer E tancou Esse respawzinho aqui Tá enchendo o saco Putz Agora o que vai dar de cotocão Com essas Com essa calha E com essas duas, rapaz Vai estragar o dia de muita gente, viu? Vê se dá pra ganhar Ih, eu ia ver se dá pra ganhar Deitar a B aqui Já vi que não dá, velho O cara tá com 6k de ponto, mano Mas vamos melhorar esse frag meu aí Melhorar Dá pra melhorar Que tá ruim demais Só não tá pior Ai, cara É esse tiro aqui Só não tá pior Que o do meu amigo Do Knight 3 barra 18 Qual é, Knight? Acabou Acabou a encanta E o gás Que esse cara matou O cara antes de mim Vê, que raiva Hum, o que que não pegou Eu que errei o tiro, velho Eu não sei Ah, oita porra O cara ali Moscando ali Ai, meu irmão Agora eu errei feio, velho Tô com a mira cansada, viu, galera Puta merda Olha Nossa Agora o cara me humilhou, fi Me humilhou Errei o tiro O cara ainda me deu um single Puta merda, velho Jogava até legal de Snipe, mano Agora Hoje em dia Só tristeza Ó Dá até vergonha Esse tiro que a gente erra, velho Você tá louco Mas acho que é psicológico também Eu tô com psicológico muito abalado Tem que entrar com a mentalidade Que eu sou o bichão Que eu vou meter triple kill Esmaga Combo kill Que Essa mentalidade Que tá nilba E aí E aí Você fica nilba mesmo Então vem Então vem Que o cara tá mal agora Fiquei mal, fi Vai ser só Só triple kill Boladão aí, ó Sai daí, desgraçado Oh merda, viu Oh desgrita Eita pelada Bora que tão melhorando Eita porra Oh saco Tô me ligando aqui, velho Toda vez que eu fazer vídeo Eu fico me ligando Pessoa Bota o telefone aqui Esqueço de botar no mudo Galera Desculpa aí Pra você ver que nós não tem sossego mais Tá merda Todo vídeo Geralmente as gameplay Tô só no bando Não faço a gameplay imitando Não bem que outro dia Eu fiz uma Metendo um combo kill Mas Tá virando raridade Mas daqui a pouco a gente volta com as gameplay cavalo aí Só dando balinha Cadê os caras, velho Oh meu Deus Eu não sei se eu acertei o tiro Se eu errei Ou se o cara tancou Esse aqui já foi uns 4 kills assim Que eu perdi Gráclis Oh, quando o cara desliza assim É kill grátis pra mim, velho Aí é pedir pra morrer, pai Oh, sempre dá Hum Eita Sempre dá uma miradinha É bom que o motel Todo mundo já manja os respawns, né, velho Então sempre que você vê Já fica ligeiro Onde que nasce o cara aí Esse cara vai vir aqui, ó Ai, caralho Buguei foi todo Eu não acostumei Com a sensibilidade não, velho Você pode ver que eu tô errando Muita puxada Muito tiro fácil Quero só ver se meu amigo knight ali Ah, mano, mais um Tancou mais um respawns, velho Perdi o kill O cara sumiu Eita merda O cara lá em cima Aí, camperzinho desgramado, viu Que aí? Perruxo, pai GG Vamos ver se mata o último Não deu pra matar Pô, desgraçado Virou o freg Na minha frente ainda, mano Tomate cru, velho Enfim, vamos só ver se eu consigo pegar as arminhas aí Vamos ver se dá certo pra gente aí Ping powers Qual é, mano? Todo mundo com pingzinho Lazarentinho ruimzão Você tá chorando pra ping Pô, minha precisão ficou até boa Mas eu ri tanto tiro, cara Pra mim ia ficar com uns 30% de precisão Só pinada diferente Oh, já tem tempo que eu não posso ganhar Ah, não Pô, esse tem outro dia É bug Bug na mente Vamos só ver se eu pego as arminhas aqui Vamos ver se dá bom, hein Cara, eu tô ficando animado demais É só notícia boa que tá vindo agora Também hoje tem umas reuniões aí Respeito da Fantasy Def Organização Vamos ver se sai notícia boa pra vocês aí E o jogo tá evoluindo Tá indo pra frente É o mais importante aí Vamos ver se eu pego essa arma de cotoco aqui Vamos ver Vai demorar, galera Eu vou jogando aqui Depois que vocês veem Que eu tô com 542k de GP Vamos ver quanto que vai sobrar Vou ficar enrolando o vídeo aqui, não Aí, galera Gastei 100k de GP Pra pregar a Kali Peguei a Kali Cozinha 100k de GP Bora ver Ah, usa as duas Eu não vou tentar Porque eu já tenho, na verdade Eu já tinha pego no Top Guns lá Então é isso aí, pessoal Se vocês curtiram o vídeo Não esquece de compartilhar Vamos ajudar a bater Essa meta aí De 30k de inscritos Conto com a ajuda de vocês Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau